Pantão Teranolos do Bandeboa número 195 É o balu aê, é o balu aê a totô Suporte ao aluno é essencial No nosso curso a gente dá muita atenção a suporte ao aluno O aluno assiste o vídeo, logo depois do vídeo embaixo ele já pode fazer a pergunta dele na plataforma E ele também tem uma plataforma WhatsApp que ele fala diretamente comigo o professor E eu vou estar todos os dias respondendo perguntas para ele De forma que não reste dúvidas, que ele tenha todas as suas perguntas respondidas adequadamente Prepare-se, programe-se, vem aí em setembro Segunda turma do curso Teologia Umbandeboa 2017 Curso à distância, inscreva-se já Sombrão, hoje 15 de agosto, amanhã 16 de agosto É dia de São Roque, também sincretizado com o nosso pai, o balu aê Agosto também tem muita pega para o balu aê Eu vou aproveitar aqui, sombrão, você vai ficar bravo comigo Mas sábado a gente já falou disso aqui, vou falar de novo, vai galera Livro é Chucaveira da nossa amiga Maria Célia da Silva Muito bacana, prefaciado pelo Alexandre Comino Você pega um livro desse aqui, gente, o livro é fininho Ele não tapa você ali, mas tem tanta informação que vai te ajudar a compreender melhor o plano espiritual Sombra vai colocar aqui para vocês o número do WhatsApp para entrar em contato com a autora Para vocês poderem pedir o livro para vocês Muito bacana, Umbandeboa recomenda Esse aqui é meu, tá? Eu não empresto para ninguém Certo, Sombra? Certo, e eu tive o prazer de ser o primeiro a ler esse livro, né Marcio? Porque eu fiz a primeira revisão Tanto que é o primeiro a ser homenageado nos agradecimentos, Sombra, você tá muito chique Mas é isso aí, Sombra, tem seção beijinha, meu irmão? Tem, temos que mandar um salve para o Cristiano Pérez E todos os irmãos do Centro Espírita Trabalhadores da Caridade em Valparaíso de Goiás Um salve para a Suzana Alves e todos da Fraternidade da Luz Divina Vovó Cambinda Da cidade de São Vicente, São Paulo Manda um axé para o Carlos Henrique Lúcio Lopes E todos os filhos de fé da Tenda de Umbanda Caboclo Pedra Preta E Cabocla Cati de Araraquara, São Paulo Mande um axé para Hélio Ramos E todos os irmãos do Grupo Espírita Obreiros da Luz Capitão Miguel Em Vila Velha Espírito Santo E para finalizar, um salve para a Marclei Guimarães Do terreiro Espírita Pai Antônio José de Benguela Da cidade do Rio de Janeiro Galera, gratidão a todos vocês que nos acompanham Então aí, o pessoal consegue entender onde o Umbanda e Boa chega Pelos beijinhos que a gente manda, galera Só gratidão a todos vocês Grande abraço do Umbanda e Boa Axé do Umbanda e Boa Que o Xalá abençoe a missão, o trabalho, a ilumine todos vocês E só vamos trabalhar Que já recebemos reclamação que o outro PTD ficou muito comprido Vamos para a pergunta de número 1 Tenho mais de 30 anos de Umbanda Fiz Camarinha há aproximadamente 20 anos Sempre trabalhei no mesmo terreiro Ocorre que há 3 anos nosso Babalaô faleceu E o terreiro foi minguando Os filhos da casa foram saindo aos poucos E acabou por fechar Já fui convidado a trabalhar em outras casas Porém, não consigo sentir a mesma vibração que tinha na nossa casa Não tenho aquela alegria nos preparativos para a gira da noite Amigos me dizem que as casas para as quais fui convidado Não trabalham na mesma falange dos meus guias É possível isso, Márcio? Não, não é possível, meu irmão Quero deixar claro Não é possível Tem uma casa que trabalha numa falange Ah, é porque o pai de Santa é filho de Xangô Você é filho de Oxó, sentando um cruza Gente, não existe nada disso O que está acontecendo com você, meu irmão É uma coisa muito natural Não é só sua Você trabalhou há tantos anos numa casa E você tinha tanta alegria e felicidade de trabalhar nessa casa O que aconteceu? Quando você se viu sem ela Gente, é como se tivesse tirado um pedaço de você É obviamente que tanto tempo trabalhando numa casa Faz com que você crie formas e conceitos Que você jamais vai encontrar em outra casa Quando você chega em outros terreiros de Umbanda Em outros centros de Umbanda Você não encontra a mesma coisa Bate meio que uma decepção Uma tristeza Tipo, não é a mesma coisa A casa pode ter até axé Mas parece que você não sente O culpado é a casa? Pode até ser Mas eu acredito que pela sua sensibilidade Pela sua direção espiritual Pelo tempo de Umbanda Que você acha muito difícil Eu acho, meu filho Que é só você que está entristecido Por ter perdido o ninho É síndrome do passarinho que caiu do ninho Então eu falo pra você, meu filho Se você gosta da casa Se você acha que a casa trabalha pra caridade Trabalha de forma correta Você pode agregar muito Somar muito a esta casa Com o seu trabalho Então tenha paciência, meu filho Que com o tempo Essa tristeza vai se transformar Numa saudade boa Você vai conseguir se conectar Com a axé desta casa Encontrar o seu espaço ali dentro E você vai continuar Um trabalho maravilhoso dentro da Umbanda Mas não desista não Isso é natural Não tem nada a ver Que a casa trabalha Tem gente que é louca E fica falando bobagem Tô aqui num parque agora Se eu for chamar minha entidade aqui Eu incorporo aqui Por quê? Porque a entidade tá querendo oportunidade Pra prestar caridade Se tiver alguém pra eu atender aqui Precisando de ajuda Ela vai incorporar Se não tiver ninguém Ela não vai incorporar Não é porque eu quero Eles não são meus escravos Então não importa o lugar Se as entidades querem um espaço Pra poder continuar levando a caridade A quem precisa Isso é um sentimento do seu coração Que será dissipado Com o tempo Sombra Eu ia falar uma coisa feia de você Sombra Porque você tá me forçando A respostas muito longas Tá louco, viu? Mas a resposta está ótima, Márcio Tá ótima Mas daqui a pouco O PTD vai ter uma pergunta E uma hora de duração, né? Então tem que pegar Mais leve, Sombrão Então vamos para Pergunta número 2 Fui assaltada há um mês O ladrão estava armado E levou o meu celular Notebook E dinheiro Depois disso Eu fiquei com muito medo E coisas simples Estão me assustando E deixando nervosa Estou desempregada E isso me deixou bem triste Perder o pouco que tenho Umas semanas antes Eu recebi por sonho Uma visão de um rapaz Com uma arma Mas não era me roubando Sei que muitas pessoas Após o assalto Ficam transtornadas Você poderia dar alguma dica Para perder esse medo? Olha minha filha De verdade Pra perder esse medo Só existe uma forma De você entender Que o sonho que você teve Foi um sonho premonitório Um sonho que te avisou do futuro Esse sonho Era pra você levar um tiro Quer dizer Era pro prejuízo ser muito maior Do que somente perder os seus bens Eu acho que a espiritualidade Atuou pra diminuir muito Esse seu problema Perder bens materiais Minha filha Eu sei que a situação está difícil Eu sei que você Está num momento difícil Eu sou solidário à sua dor Mas assim Os bens materiais Eles vêm E eles poderão voltar no futuro Agora A sua vida A sua saúde Poderia não voltar mais Então você tem que entender Minha filha Que você foi poupada Você não passou por uma situação ruim Você foi poupada De ter uma situação ainda maior Você foi avisada Não é no meu sonho não Foi no seu próprio sonho Que o rapaz estava com a arma Então minha filha Uma coisa eu falo Quem tem Deus no coração Põe Deus no seu coração Minha filha E deixa a coisa andar Quem tem Deus no coração Confia Faz oração Pede pontos de guarda Se os guias e protetores Caminharem com você Você vai estar sempre protegida Sempre que um mal maior For chegar Se uma pedra grandona Desse tamanho For dar na sua cabeça Quando você ver Vai ser um pedregulinho Assim Uma pedrinha desse tamanho Nem tudo pode ser evitado Mas diminuído sim E eu lhe garanto minha filha Que sua vida era para estar bem pior Por mais que você não acredite nisso Você já foi poupada De muita coisa Agora eu falo uma coisa Para você minha filha Está na hora de uma grande Reforma íntima E mudança dentro de você Pedir que a espiritualidade Te ajude a tirar Tudo que é de ruim De mágoa De tristeza E que você aprenda A perdoar as pessoas Para que você possa ter Os seus caminhos abertos Para você reconstruir Sua vida novamente Sua vida foi levada a zero Porque ela estava mal construída As paredes estavam todas tortas E a sua casa estava ruindo Foi levada ao chão Para que você tenha Uma oportunidade maravilhosa Única De você construir Uma nova casa Perfeita Excelente Sobre a rocha Onde nem o vento Nem a chuva Nem nada Nem o granizo Vai afetar essa casa Para que você tenha Uma vida material maravilhosa Mas antes disso acontecer Você precisa fazer Uma purificação De foro espiritual primeiro Certo Sombra? Certo É a hora da virada Minha irmã Alguém falou junto comigo Aqui eu não sei quem era Viu Sombra? Eu percebi Márcio Alguém pegou no tranco Aqui no meio da parada Pelo amor de Deus Eu vou logo Para a questão de número 3 O que você acha Márcio Sobre entidades incorporadas Que jogam búzios E ainda cobram Por esse atendimento Ah E outra coisa Isso pode acontecer Se o médium Não tiver conhecimento Nenhum dos búzios? Estou com preguiça De responder essa pergunta Sombra A preguiça Mas eu também tenho Essa curiosidade Márcio Então tá Vem comigo aqui cidadão Vamos conversar Para que a leitura De búzios existe? A leitura de búzios Ifá traz as informações Do plano espiritual Para que seja interpretado Pelo babalau Por quem está jogando Que deveria ser um babalau Pelo menos Se eu sou uma entidade espiritual Eu vivo no plano espiritual Por que eu tenho que jogar búzios? Será que eu já não sei O que está acontecendo lá? Gente Pelo amor de Deus Jogar búzios É atributo do pai de santo Desincorporado Pelo amor de Deus Não faz isso comigo E a resposta é tão óbvia E tem gente que fala Ah mas rapaz Recebeu o preto velho O preto velho jogou búzios pra mim Então esse preto velho É um imbecil Porque ele está lá Então ele não sabe de nada O que está acontecendo no plano espiritual Pelo amor de Deus gente Para com isso Para com essa doença E olha Me desculpe o médio Que fala A minha entidade joga búzios Ai Márcio Mas assim Não tem cigano que joga tarô? Não tem cigano que lê a mão? Meu filho Quando ele lê a mão da pessoa Ele está vendo aquilo Que está registrado na pessoa Ele já sabe o que vai acontecer Mas a pessoa fica feliz O tarô É uma tradição cigana Do povo cigano O povo cigano sempre jogou tarô Ah Márcio E se o preto velho Foi um babalaô na África E jogava Gente as coisas tem que ter limite Agora essa coisa O médio fala Eu não sei jogar búzios Minha entidade sabe Você acredita nisso mesmo? Eu também acredito Que esse médio fala assim Olha eu não lembro nada Do que aconteceu Minha entidade lê Eu não lembro de nada Ele deve fazer a mesma coisa com você Gente as coisas tem que ter bom senso Tem que ter fundamento Tarô é fundamento do povo cigano Por séculos Agora explica para mim Como é que tem várias entidades Na Umbanda Que sem tarô Sem nada Ela pega Olha você Ela fala o seu presente O seu passado E depois fala o que vai acontecer com você E passa um ano Dois anos confirma tudo Gente a entidade não precisa Tarô Fundamento do povo cigano Como a quiromancia também É um fundamento Tradição do povo cigano Por isso A gente permite A gente entende Que isso seja Agora búzios é fundamento De pessoa Desincorporada Pessoa encarnada É o pai de santo Babalaô Que deve jogar búzios E olha gente Toma cuidado com essas coisas Ou é a pessoa Que está jogando E está falando que é entidade Eu não gosto De pessoas que começam a trabalhar Com mentira Para mim não funciona Desculpa Eu posso estar enganado Eu posso estar enganado Mas eu não consigo Me segurar a sombra Pelo amor de Deus Eu não consigo Me dá um jeito ruim No meu corpinho Mas isso é bom Para deixar o pessoal esperto Né Marcio Deus me livre Olha gente Não é com tanta alegria Que eu estou encerrando Esse PTD Que eu vou falar para você O meu hidróxido de alumínio Não trouxe ele hoje Com a gente aqui no parque Chegar em casa Tomar hidróxido de alumínio Galera Esse aqui era o PTD de hoje Só gratidão A todos vocês Que tanto contribuem Para o crescimento humano de boa Gostou? Deixa o like cidadão Que você esquece E compartilha com todo mundo Que precisa E deixa seu comentário Aqui no Youtube Ou no Facebook Fala com a gente Um mande boa E Marcio Caim Um mande boa Um é a página do mande boa O outro é o meu perfil pessoal Sabe o que vai acontecer Na quinta-feira Nós estaremos de novo Juntos Eu e o Sombra Desse lado Respondendo a pergunta Do jeito que você gosta Até quinta-feira Até o próximo PTD Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho